A INE é uma empresa de engenharia integradora. O nosso foco é projeto e fabricação de sistemas hidráulicos. A INE é uma empresa multinacional espanhola. Estamos no mercado há quase 50 anos. Nosso diferencial hoje no mercado é a inovação e tecnologias para atendermos o segmento de energias renováveis, principalmente o mercado de energia eólica, onde somos líderes globais nesse segmento. Além disso, nós atuamos também nos mercados de siderurgia, mineração, papel e celulose, dentre outros que necessitem um equipamento hidráulico confiável e com qualidade. A parceria entre INE e FM iniciou em 2012. É um projeto onde o nosso cliente final está dentro do mercado de mineração. A IFM nos ajudou a entregar os nossos sistemas hidráulicos com um pouco mais de valor agregado e com fiabilidade, no sentido de que o cliente consegue ter um monitoramento em tempo real do sistema, seja para pressão, vazão ou qualidade do óleo em geral. Uma unidade hidráulica muito bem monitorada, com instrumentos de qualidade, traz muitas economias para o nosso cliente final. Com os produtos bem aplicados, a gente consegue monitorar o nível de contaminação do óleo, a gente consegue monitorar a temperatura ideal de trabalho e assim ter um produto com uma longevidade maior. Uma qualidade que a gente recebe como feedback dos nossos clientes dos produtos da IFM é a versatilidade, a facilidade que eles têm de consultar o site da IFM. Por lá, fica muito fácil, muito simples de dimensionar, de especificar o produto correto para a aplicação certa. Uma das exigências da Aene do Brasil é ter parcerias com produtos de primeiríssima qualidade. E assim como todos os nossos parceiros, a IFM faz parte dessa linha de parceiros da Aene do Brasil, oferecendo produtos de primeiríssima linha, agregando valor ao nosso produto final. E assim como todos os nossos clientes dos produtos de primeiríssima qualidade.